Olá, olá povo, seja lá de onde você está me assistindo, meu nome é Gabriel do Universo, ou Gabriel do Universo, Gabriel do ASMR, e eu sou do Universo 248, e eu sou o único ASMR que está aqui no meu universo, e o meu poder é fazer som de bocas com tap, aqui no meu universo só eu gravo ASMR, e como só eu gravo ASMR, eu tenho essa especialidade incrível, que é gravar som de bocas e tap, por isso que eu fui convocado para essa collab, para representar o meu universo, então espero que você goste de minha participação, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Se vocês ouvirem algum barulho de fundo, ignorem porque aqui no meu universo o povo não sabe o que fazer silêncio mas isto, ah não gasto um barulho em português ? результатandoirstogivem até perceive� Nesse caso tàorstigin%, você pode cobrar a essa lado não apenasparando a água cotinha especializando a água do pues no muslo ter comprado e aí oi 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 o O que é isso? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O vídeo foi eu que vendei. Acabou passar um pagalume aqui. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.